O que fazer no primeiro dia de aula? Bom, pessoal, fica comigo que nesse vídeo eu quero compartilhar algumas dicas pra você que está super inseguro, com medo desse primeiro dia de aula, que dá um pouquinho de insegurança, né? Mas com essas dicas vocês vão ficar um pouquinho mais calmos, mais tranquilos, beleza? Bom, pessoal, quem está chegando agora no canal, sejam muito bem-vindos! Eu me chamo Débora, sou estudante de Psicologia do décimo semestre, logo, logo serei psicóloga, então estou na reta final da minha graduação e eu tenho alguma coisa pra poder compartilhar com vocês diante da minha experiência na faculdade, beleza? Bom, vem comigo! Sejam bem-vindos, caloros! Tem uma galera que já foi caloura ou calouro um dia, né? Que já cursou uma graduação em um outro período e tem a galera que veio do ensino médio, vai cursar a primeira graduação que bacana! Mas, pessoal, olha, tem uma diferença entre escola e universidade, né? Que na escola, às vezes, a gente fica mais descontraído muitas vezes as pessoas vão pra bater papo, na maioria do período e acaba deixando o foco nos estudos de forma secundária, terciária. Já a universidade é um pouquinho diferente. Conversas, avisagens, a gente deixa em segundo plano e o foco nosso é se preparar para o mercado de trabalho ou se preparar para exercer determinada profissão. Então, por isso, a dedicação, o foco, a energia será em absorver ao máximo o conteúdo que é passado pelos professores, ok? Bom, dito isso, pessoal, vou dar algumas dicas sobre o primeiro dia de aula. Bom, a primeira grande dica é pode ser que no primeiro dia de aula é, sobretudo, né, primeiro dia de aula do primeiro semestre. Então, provavelmente, os professores façam uma atividade de quebra-gelo ou de fazer uma pergunta para cada aluno porque o que fez é o que motivou cursar aquela determinada graduação. Então, vá preparado com alguma, enfim, alguma resposta sincera que fez realmente você querer cursar aquela graduação. E não tem certo nem errado, tá? É só para os professores compreenderem, basicamente, o que cada um está falando e o professor não vai fazer nenhuma pergunta em cima do que você vai falar. É só para quebrar o gelo e ter uma dinâmica ali inicial. Ou os professores podem fazer uma outra dinâmica, pedir para alguém fazer algum desenho. Na minha graduação, foi isso. Os professores perguntaram e pediram também no segundo dia para fazer um desenho. E esse desenho a gente tinha que explicar o que simbolizava. Então, foi algo super simples, tá? Então, pode ser que os professores solicitem isso, tá? Então, participe, vá com o coração aberto, tá? Não precisa ficar achando que tem uma resposta certa ou errada. Não tem. Fique tranquilo. Segunda dica. Preste atenção nas sugestões de leitura que os professores vão passar, tá bom? Os professores, provavelmente, eles passam num primeiro dia ou na primeira semana de aula os textos referências, artigos científicos, capítulos de livros e livros que serão utilizados naquele semestre. Ou até mesmo a apostila. Eu não sei como a sua universidade funciona. Combinado? Então, anote onde o professor vai deixar disponibilizado aquele arquivo. Será de forma digital? Será de forma física? Será na secretaria? Será num local de impressão externo da faculdade ou interno? Onde vai ficar essa apostila? Onde vai ficar esses textos? Não é de forma digital. O professor vai deixar, ele vai fazer ou ela vai fazer uma pastinha no Google Drive com os livros e os textos referências e cada texto está lá escrito referente a qual aula. Porque é importante vocês saberem disso, né? Esse texto se refere a qual aula. Como que eu vou saber? Então, vocês têm que analisar isso daí e prestar atenção na explicação do professor e anotar tudo, beleza? Terceira dica. Como se formam as notas? É importantíssimo você saber disso, gente. É sério. Eu tive uma notícia aí, recebi uma notícia um tempo atrás que tiveram caloros, uma galera do primeiro semestre que foi reprovado porque não prestaram muita atenção ou o professor não explicou tão bem a estruturação da nota, como se forma, tá? Eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa é certa. É bom a gente aprender com os erros dos outros. Então, preste atenção como se formam as notas, ok? Como que se forma a nota? Terão quantas avaliações? Terão três. Uma vai valer cinco, outra vai valer três, outra vai valer dois. Total, dez pontos. Qual é a média dessa universidade? Oito pontos? A partir de oito que você vai para um semestre para o outro? Passa de um semestre para o outro? É a partir de sete? É a partir de seis? Vocês precisam anotar isso. Não entendeu na hora que o professor falou? Já levanta a mão e pergunta. Professor, pode explicar novamente sobre a formação da nota? O senhor falou um código aí, AV1. O que é AV1? Geralmente avaliação 1. Mas o professor ou a professora pode utilizar alguns códigos, algumas abreviações que você, como calouro, pode achar estranho. Então, pergunte. Não tenha medo de perguntar, porque senão, gente, pode ser você aí ser prejudicado porque não compreendeu como se formam as notas. Ou, ah, não, depois eu pergunto para o meu colega, não entendi a que perguntar. Não, gente. Pergunte você para o professor. O professor que vai saber te informar. Beleza? Se o professor não sabe informar, depois, quando entrar um outro professor, um professor mais experiente, no dia seguinte, já pergunta para aquele professor, pergunta para o coordenador do curso ou a coordenadora. Beleza? Vai atrás da informação e se responsabilize. Combinado? Quarta dica. Sonde o terreno relacional. Gente, no primeiro dia, tenta ficar fora o santo, na amizade, assim, a todo custo, só para você não ficar sozinho. Tenta analisar aí as pessoas na qual você deseja se relacionar, para poder montar um grupo depois. É claro que só analisando não dá para saber se a pessoa vai ser um bom colega de grupo, né? Mas, mantenha calma no primeiro dia. Tenha abertura, tá? Apesar de analisar as pessoas na qual você deseja se relacionar. Tenha abertura. Seja gentil. Diga bom dia, boa tarde, boa noite. Seja educado. Se a pessoa falar alguma coisa com você, fale também. E depois você toma a decisão de formar um grupo ou não com quem você desejar. Por que eu digo isso? Porque tem uma galera que fica com medo de ficar sozinha e entra em grupos de pessoas que, às vezes, as pessoas não estão com aquele foco de estudar, de emergir mesmo nos estudos. Então, e a pessoa acaba ficando naquele grupo, aquele grupo que está, muitas vezes, prejudicando a pessoa nos estudos, na performance, e a pessoa acaba, enfim, entrando em grupo errado, se comprometendo. E de uma forma que, às vezes, é melhor você analisar minimamente, pelo menos, tá? Bom, pessoal, quinta dica. Conheça o campus na qual você irá cursar a sua graduação, tá? Saiba como funciona a estrutura dessa faculdade, beleza? Você precisa saber onde fica a biblioteca. Tem biblioteca? Quantas bibliotecas tem nesse campus, tá? Como que faz para poder pedir um livro? Lá tem computador? Tem locais para eu sentar, pegar no livro? Tem cadeiras? Tem locais de estudo? Como que são esses locais? Então, vá até essa biblioteca. Ou você chega um pouquinho mais cedo, ou você, se você estuda de manhã, fique um pouquinho, caso você tenha disponibilidade, fique um pouquinho no campus da universidade, converse com algum funcionário de lá, para ele te orientar sobre a estrutura da faculdade, sobre a biblioteca, sobre sala de informática. Existe uma sala de informática para eu ter acesso à internet, ao computador, a fazer trabalhos ou não tem? Como funciona? Tem Wi-Fi gratuito aqui na universidade? Ou não tem? A cantina, onde fica? Tem cantina nessa faculdade? Ou só as lanchonetes na rua da universidade? Onde fica? Tem local da impressão, caso você não tenha impressora? Onde fica esse local da impressão? Quanto que é? Beleza? Então, é importante você já analisar isso, bem sobre a estrutura da central do aluno online. Onde fica, só tem as notas lá ou não? Eu tenho acesso, eu tenho algum benefício, eu tenho um curso de inglês lá? Um curso do quê? Por exemplo, a Uninove tem um curso de inglês na plataforma. Como que é? Como eu entro? Então, já vai, já vai acessando. Você precisa já estar amparado com todas essas informações e você buscando essas respostas para quando você inicia no mesmo, nas próximas semanas, você já ter a informação geral. Para quando você precisar, você já estar bem situado. Beleza? Então, corra atrás de compreender como funciona a estrutura da sua universidade. Tá? Ou também, secretaria. Onde fica a secretaria? Que informações eu trato na secretaria? Então, tudo isso você precisa saber. Beleza? Porque quando você precisar, você já vai estar situado de onde procurar, onde você pode ir, tá bom? Para resolver os seus problemas aí enquanto estudante. Beleza, pessoal? Bom, gente, seja muito bem-vindo à graduação de vocês. Eu desejo boa sorte, vai tranquilo, porque está todo mundo um pouco ansioso também, até mesmo os professores que estão iniciando com uma nova turma. Então, vá com o coração aberto e participe do que estiver lá. Se dedique, anote tudo. E boa sorte na sua graduação, nesse processo. Beleza? Bom, pessoal, um grande beijo e um forte abraço. Coloca aqui nos comentários qual a graduação que você está cursando, em qual universidade, em qual cidade que você mora, cidade e estado. Coloca aqui nos comentários que eu quero te conhecer melhor. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Grande beijo.